Eu gostava de ter aqui ao pé de mim o elemento de cada freguesia. Gostando-lhe para todas as freguesias, todo o concelho, para não estar aqui sozinho. E quem está aqui, que seja de outros concelhos, como está aqui uma senhora de Alazã, também agradeço que venha aqui para a gente. Tem na cova, tem mais freguesias, estão aqui a ver pouca gente ainda das outras freguesias. Friamos e Paradão, Pena Cova, Lozã, Castanheira de Pera, Figueira de Lorval, da freguesia de Lorval. Se existir alguém da freguesia de Pena Cova que queira avançar, disponibiliza-se para partilhar o lugar ou para dar o lugar, não há problema nenhum. São Pedro da Alba, Sazos, Oliveira de Mondeiro. Foi assim de trabalho, também está a fazer. São Pedro da Alba. E dos Sazos. Oliveira de Mondeiro. Eu, dentro de 5 minutos, vou começar a ler um texto que fiz em cima do joelho. Depois, e a plateia queira intervir, pode intervir, está à vontade. Eu fico que fomos comprar bastantes pilhas, espero que a carga não acabe. O pessoal está aqui comigo a acompanhar, também pode intervir. E depois, temos que arranjar aqui um conjunto de propostas para novas lutas, porque não podemos deixar isto adormecer. Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos aqui porque as pessoas que são poder nos nossos conselhos, se admitiram de zelar pelos nossos interesses. Preferiram assegurar posições confortáveis que garantem rendimentos, como deixarem a vida política. E não se importaram de sacrificar aqueles que deviam se representar. Políticas essas nos impõem a aumentos mortais num bem essencial como a água. Os números simples aderentes ao PIM não se olharam pelos interesses da população, bem pelo contrário, só nos prejudicam. Na passada sexta-feira, como todos poderam ver nas redes sociais e certeza que já, quem viu, também já partilhou a informação, foi dito na conferência da APIM que as novas tarifas são para continuar porque temos que pagar a água e o saneamento mais caro do que em Coimbra, porque temos um território muito maior que em Coimbra e temos muito menos população. Com estas medidas, daqui a meio a 12 anos, ainda mais caros vamos pagar porque eles venderam a água por 30 anos. Portanto, com estas medidas, certeza que vai continuar a aumentar porque a população vai começar a não querer vir para a Pena Cova. Afirmaram que a APIM tem vários projetos aprovados. É completamente mentira. A APIM está em funcionamento desde o dia 2 de janeiro. Os projetos aprovados são projetos que foram aprovados pelos municípios e não para a APIM. Eles disseram que não estão felizes. Eu acredito. Porque não contavam com a reação do povo. E nós dizemos que ficamos muito felizes se eles saírem da APIM. Caso não queiram sair, que se permitam. E tem dois meses para fazer. Porque o Pio transitório é de seis meses. Já passaram dois meses e meio com as três. Portanto, temos mais dois meses e meio, três sensivelmente, para que os municípios deixem a APIM. Eu sei que a maioria dos presentes não gosta de política, nem gosta dos políticos. Mas não podemos, nem podemos afastar, quem está do nosso lado. Até porque os partidos políticos também são financiados pelos nossos impostos. Portanto, todos os partidos políticos que estejam ao nosso lado, devemos contar com eles e eles também podem contar connosco. não nos podemos afastar. O resto de um valer fica para uma segunda parte, porque vou deixar agora, vou dar a boda a quem quiser. e depois tenho aqui um conjunto de propostas para o futuro, para continuarmos com a luta. E agora não sei quem é que quer falar daqui. Uma pergunta. Uma coisa que não podemos esquecer. Juntos somos mais fortes. E o povo manda e eles vão ter que nos ouvir. Quanto é que a APIM pagou ao município de Penacoba? Isto é o que estamos aqui a discutir agora, embora façam parte de tudo, pela transação, pela transferência, nos gastos pagos por nós, no Conselho de Penacoba. Canos, depósitos, vagas e as organizações. Quanto é que tem que pagar com o município? Isto é uma boa pergunta para o Presidente da Câmara fazer ao Presidente da APIM para depois nos responder. Que é a mesma pessoa. Eu agora queria dar, antes de dar a palavra a todos, queria dar a palavra que há a Senhora que vem a representar na Luzã. Uma salva-lhe para ela. E hoje que é o Dia Internacional da Mulher. Dos direitos da Mulher. Não é da Mulher, é dos direitos. Muito boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer-vos e ao Jorge por terem iniciado e terem tido a coragem de questionar uma coisa que vai contra o direito de todos os munícipes, de todos os conselhos afetados. obrigada por terem dado o primeiro passo. Agradeço-vos também por me aceitarem aqui. Sou do Conselho da Luzã onde desconheço se há alguém que tenha recebido já as suas faturas. Penso que não. Já se diz à boca pequena elas até já estão prontas. Diz-se não sei. Não venho aqui vou corrigir um bocadinho os olhos não venho aqui em representação da Luzã nem o podia ser. Mas venho aqui porque não consigo ficar quieta. Perante tanta injustiça. venho aqui porque a democracia foi-nos dada de mão beijada. Alguns de vós aqui talvez tivessem lutado também por ela. Eu tinha 10, 11 anos na altura. Mas a democracia meus amigos é uma coisa que se faz todos os dias e que se defende todos os dias. Temos direitos mas temos deveres. Não esqueçam isso. Da Luzã já ouvi dizer algumas coisas. Nomeadamente disseram que da água que temos lá que pasmem eu pensava que a água que consumíamos era a água da Serra da Luzã. Não é? Poucos são os que consomem água da Serra da Luzã. Penso que sou até nas aldeias serranas. Nós consumimos água doceira que é pouca para tanta gente que a Luzã já tem não é? Que foi crescendo muito como penso que vocês sabem e nós consumimos água do Mondego. Ok? Pronto. E eu fico pasma com estas coisas. Não se poderia aproveitar melhor a escassez de água na Luzã e aquelas minas as construções que se fizeram e que foram se calhar tapando minas ou desviando não sei há muitas coisas que me metem confusão nisto. Uma outra coisa que me disseram foi que há cerca de 6, 7 anos na Luzã que não há aumento de águas não há aumento na água no valor pago pela água então mas é preciso chegar a este limite agora não haveria e não há responsabilidade por parte dos responsáveis do município da Luzã em ter feito ao longo dos anos as obras que eram necessárias fazer por exemplo para evitar que pelo que me disseram e reparem eu não sei se isto está correto pelo que ouvi dizer 50% de perdas de água na Luzã então ao longo de tantos anos não havia a responsabilidade de fazer as obras necessárias nomeadamente recorrendo a subsídios da União Europeia para depois agora dizerem ah precisamos de fazer isto então nós agora povo é que temos que pagar por anos e anos de uma gestão errada que o município fez não é correto relativamente à questão da apina deixem-me terminar eu tenho depois também uma proposta mas como o Jorge disse as propostas talvez fiquem para o fim porque acho que nós devemos lutar sim mas de uma forma concertada acho muito bem falarmos no Facebook eu própria estou aqui porque fui seguindo o Jorge no movimento espontário de cidadãos mas tem que haver algo que depois darei umas luzes mais tarde deixem-me só e para terminar e para dar voz às outras pessoas levo-vos aqui uma uma pequena situação que foi que é de fonte seguríssima que foi publicada por um dos grandes baluartes da defesa do consumidor em Portugal afastado há anos de um programa que tinha de defesa do consumidor Dr. Mário Dr. Mário Frota Dr. Mário Frota grande defensor dos direitos dos consumidores deixem-me só ler-vos uma pequena parte de um texto que ele publicou e que está disponível eu própria partilhei nas redes sociais diz ele assim recorde-se o caso das águas da Figueira da Foz cuja concessão por 30 anos Santana Lopes deu uma empresa a águas da Figueira S.A. agravando a vida dos munícipes direta e reflexamente mas em que as rendas que a Câmara Municipal hoje recebe a da Figueira da Foz cerca de 300 mil euros não chegam para pagar os consumos de água do próprio município que estendem ao dobro 600 mil euros pergunto que direito tinha Santana Lopes que esteve ajudem-me quantos mandatos dar a águas da Figueira a concessão da gestão das águas por 30 anos que direito tinha ele de o fazer por 30 anos então por 30 anos os munícipes da Figueira estão já a sofrer muito vamos tentar evitar isto nos nossos conselhos obrigado agora de Castanheira de Pera Olá boa tarde estou aqui a representar Castanheira de Pera mas também estou aqui porque este problema não é de Castanheira este problema não é de Pena Cova este problema é de todos os conselhos envolvidos se nós olharmos aqui à nossa volta parece que estamos aqui meia dúzia de pessoas mas isto é o exemplo dos nossos conselhos isto é o exemplo de cada conselho somos poucos e como eles dizem e disseram na reunião nós temos que pagar porque somos poucos ora nós não podemos deixar que isto possa ir à frente isto é um exemplo para Pena Cova isto é um exemplo para Castanheira de Pera é um exemplo para Lousan é um exemplo para todos todos os conselhos não só aqui mas em todo Portugal nós não podemos deixar que meia dúzia de pessoas que comandam a tropa em Portugal simplesmente ditam vocês têm de pagar já pagamos a luz mais alta a eletricidade mais alta o gás mais alto o combustível mais alto da Europa estão meia dúzia lá em cima estou a perceber e vocês pagam o governo não consegue controlar aquele meia dúzia que governam andam todos aqui isto não tem a ver com partidos eu já fui já fui sócia do PSD já votei no PS e não estou aqui numa posição política eu estou aqui como cidadã como revoltada por mim e por todos nós verdadeiramente e que isto seja somos poucos nós somos muito poucos mas estes muito poucos podem e devem e não devem desistir desistir porque eles são maiores e são mais fortes e vão-nos calar a boca nós os poucos e os pequeninos mas nós somos muito grandes porque se nós conseguirmos daqui e chegar ali àquela cidade e daquela cidade chegar mais além que a palavra passe que Portugal se for necessário que os portugueses nós estamos todos a passar por uns otários e nós criticamos falamos e nós temos é que verdadeiramente nos mexer e que este meu exemplo e todos vocês aqui sejam o exemplo de todos neste país e todos nestes concelhos vamos lutar vamos agarrar vamos dar a cara vamos perder se calhar vamos perder mas se calhar vamos ganhar porque aqui em Pernacov é uma autarquia do PS que eles têm dinheiro é uma autarquia do PS e isto não tem nada a ver com política já estamos a ver se calhar temos mas é que poderá aqueles pequeninos partidos que estão lá no Parlamento se calhar pedir para eles fazerem qualquer coisa eu não estou aqui a defender ninguém se calhar para as próximas eleições vamos votar alguns vamos votar nesses partidos pequeninos porque aqueles que estão lá em cima estão muito acomodados e estes aqueles que estão muito acomodados têm que se começar a sentir um pouco desconfortáveis porque é isto eles estão confortáveis demais eu sou a Cidadã e vocês também são eu criei eu criei o meu posto de cadairo muito dificilmente vivo numa vila tal como aqui em Pernacov vivo numa vila certificada com idosos e com reformas mínimas cada vez mais cada vez mais sim senhora lupo porque não há gente e deparo-me eu com umas faturas de um aumento de 300% e pessoas que vêm ter comigo que são dizem que agora como é que eu faço é muito e estas autarquias eu estou a pensar em quem tem que pensar em nós nós consumidores depois nós cidadãos mas depois das minhas eleições e vêm todos atrás de nós eu estou a falar da presidência da república eu estou a falar da presidência da república a melhor me basta ter lá um presidente que andai a correr a ir agarrar-se às pessoas a tirar selfies olha que eu votei nele é preciso votar que eu votei nele estou arrependida se calhar nós estamos a falar no governo nas alturas de eleições que andam atrás de nós estou a perceber na sala turquias a mesma coisa até mas o que é que eles querem de nós beijinhos um abraço das eleições e depois isto é tudo uma imprensa portugal andamos aqui a pagar para estes flanhos eu pago eu pago com vocês as minhas despesas e um outro conto de dinheiro e vem mais esta vou buscar o dinheiro onde vamos todos embora destas pequenas porroações somos menos mas temos que pagar porque temos menos então vamos mas é tudo para as cidades criar lá um caos já que aqui somos maltratados e os poucos que aqui e os autarquias que nos dão proteger e defender não estão a fazer por isso só vou dizer mais uma coisa eu não sou nada eu não sou ninguém mas quem tem qualificações advogados tudo são as que se possam meter nisso isto não é política é pessoal é nosso cidadãos consumidores todos aqueles que têm possibilidades qualificações que consigam mexer os pauzinhos para não deixarem que esta ação fique parada porque não pode pena cove é pequena mas pode chegar ao mundo inteiro aí é que está este banheiro é pequeno mas pode chegar ao mundo inteiro bem ali estou obrigada não sei se já chegou alguém de mais alguma freguesia que não esteja aqui representada ou se está aqui alguém de Poiares que disse que vinha não sei se veio querem chegar está aqui Poiares mas estão em serviço pronto é só um segundo agora o pessoal está aqui a representar as freguesias fala não é junto é as freguesias e depois botar na voz ao público entretanto troca as pedras que é para não faltar botar a todos alguns que estão aqui já me conhecem eu sou Álvaro Miranda são um cidadão como todos nós que estamos aqui deixa-me só discordar um bocadinho aqui da nossa colega de luta que todas as pessoas que estão aqui independentemente do grau académico que têm todos eles são válidos todos eles têm um poder na mão que é o voto nas urnas e todos votam de igual por igual isto é um movimento de cidadãos é um movimento apartidário eu devo dizer enquanto cidadão eu Álvaro Miranda no dia 21 de dezembro de 2018 eu com muitas dúvidas que tinha acerca da formação da empresa que se iria formar agora em janeiro votei contra a constituição da empresa coloquei as minhas questões que estão espelhadas na ata da sessão da Assembleia Municipal desse dia de dezembro uma das dúvidas que eu tinha era o que vai ser depois com os tarifários aquilo que nós que eu estava a prever e que nós todos estamos agora aqui a assistir é que a primeira tentativa que queriam fazer era aumentar os preços escandalosamente porquê? porque tinham que ir buscar dinheiro a algum lado porque quando se divide a água que é um bem essencial um bem de direito universal que deve ser da esfera pública para só da esfera pública é que consegue beneficiar os consumidores qualquer empresa que venha o primeiro ato que faz é olhar para o lucro não olhar a meios para atingir os fins e o que é que aconteceu aqui? a primeira coisa que faturaram foi faturar os consumidores todos pela tarifa mais alta independentemente que tenha ou não tenha saneamento toda a gente tem que pagar e foi o que fizeram e isso foi uma das dúvidas que eu coloquei na Assembleia Municipal e que não me souberam responder e o que está a acontecer aqui nós estamos numa fase transitória que são os seis meses que estão a decorrer agora se nós não apanharmos agora esta luta com força nós não vamos conseguir reverter o processo por isso todas as vozes que estão aqui todas as vozes contam e toda a gente tem a sua o seu poder de decisão fala-nos também agora que é a questão ah nós não podemos baixar os tarifários porque a lei não o permite então façam alterar a lei então se foram criados um instituto que é a ARSAR que faz a gestão do tarifário então que alterem a lei porque criaram esse órgão para asfixiar as câmaras para os obrigar a ceder a água que é um um bem essencial que é um negócio apreciável só a questão da água é o negócio são mais de 2 mil milhões de euros é apreciável qualquer um ter um negócio desses então o que é que se faz um bolo inteiro como é o país inteiro estando debaixo sobre o o mundo dos municípios é muito mais difícil dividir se eu tiver um bolo eu não consigo vender inteiro torna-se difícil, mas se eu dividir as fatias pequeninas, vou vendendo cada fatia e no final vou ter mais dinheiro do que se vendesse por inteiro é o que está a acontecer aqui então se a questão é o problema de ARSAR, que se faça mudar a lei porque também nos dizem que se os municípios não se agregarem não têm direitos aos fundos do programa PAU-SEUR isso é falso, isso só foi criado aqui pelo Estado português em qualquer país da Europa os municípios têm acesso aos fundos estruturais, e o que é que nos dizia nós aqui? Ah, tem que se organizar em empresas é falso, o próprio artigo número 2 do artigo 96 dessa lei, diz que os municípios podem agregar para ter direito aos fundos estruturais, mas não fala lá que tem que criar um regime jurídico ou seja, empresas, então digo-me então primeiro eram para ser 14 municípios, ficaram 11, 3 saíram, um deles nos que saiu até já está a anunciar investimento então como é que esse município pode não ser investimento se não pode-se candidatar aos fundos? Venham-lhes agora explicar agora por isso é que eu estou a dizer aqui temos que lutar para a reversão de todo este processo e que a água fique sob o domínio público porque só assim é que servem os consumidores era isso que eu tinha por dizer por agora Boa tarde a todos eu sou António Fernandes e estou aqui a representar a povoação de Friumes e Paranela eu sinto eu concordo eu concordo com o Jorge mas eu aqui acho que não há outra solução se não sair definitivamente da pena reparem que nós nós Pena Cova somos autossuficientes a água nós temos captações nós temos reservatórios nós temos condutas nós temos tudo para ser autónomos não precisamos de agrupamento com outros conselhos para termos água de qualidade em Pena Cova logo logo o que nós temos que fazer aqui é continuar sozinhos como estávamos até agora antigamente vou trocar as pilhas não caia problema tem o que nós temos que fazer aqui não se fala a palavra é nada não se fala a palavra não se fala a palavra é nada na minha terra não se fala a palavra é isso fazer a minha espécie eu só pará outra vez Desta vez queriam-me calar, mas não conseguiram. Também não veio por hora. Então o que eu estava a dizer, nós temos que sair da APIN definitivamente porque nós temos tudo. Respondendo àquele senhor, os que antecederam, e que nomeadamente eram no Partido Social Democrata, logicamente, vou dizer o nome, Luiz Zé Maurício, fez condutas novas, fez saneamento, pré-instalação de saneamento, e agora o que é que está feito? Nada. A minha freguesia não tem água potável. Se quem tem Facebook vê que publicaram uma garrafa de água da torneira, uma garrafa de água das covas de Pernacoba. Vinha-se bem a diferença. Nem para tomar banho, quanto mais para nos alimentarmos. É o seguinte, dizem, e como disse aqui o meu colega muito bem, dizem que é obrigatório agrupar-nos para candidatar-nos a fundos comunitários. E Erganil? Ficou sozinho, ficou de fora. Ainda agora fez um investimento de 4,5 milhões, que vieram da Comunidade Europeia, fundos comunitários. Então, é preciso agrupar-nos. Então, é preciso agrupar-nos? Não é. Mirandinho de Corvo, fez um investimento de 55 mil. É preciso agrupar-nos? Não é. Ora, é o que ele está a dizer, é preciso saber gerir. Aí é que é o problema. E porquê é que é preciso? Porquê é que é preciso saber gerir? Porque, repare uma coisa, agora, neste momento, o que está a vir de fundos comunitários é 60%, 40%. O que é que isto quer dizer? Vem 60% de fundos comunitários se quem concorreu tiver 40% para investir. O problema é que quem está cá não consegue juntar o 40% para investir. Isso é que é a diferença. Então, tem que se agrupar com outros municípios para que existam os 40% para investimento. Mas eu digo-vos uma coisa, meus amigos. Quando o José Mourinho se foi embora, existiam nas contas da Câmara Municipal 3 milhões de dólares. Neste momento, existe um buraco de 1,5 milhões. Claro, claro que não existe, claro que não existe fundos próprios para investir os 40%. É lógico. Então, neste caso, o Jorge fez muito bem. Vamos ouvir o público e, no fim, vamos dar propostas. Mas a minha proposta é sair definitivamente lá. Ora então, boa tarde. O meu nome é Ana Paula. Eu resido na União de Freguesias de São Pedro de Alva e São Paio do Mondego. Algumas pessoas se calhar conhecem-me. No sábado foi-me pedido que representasse a minha freguesia para fazer algumas perguntas. Eu fui ouvindo as perguntas que foram feitas. Havia coisas que nós queríamos perguntar, já tinham sido perguntadas, não havia necessidade. Mas havia uma pergunta que eu queria fazer, aliás duas. E quando me aproximei para poder fazer essa pergunta, o Sr. Presidente da Assembleia, no alto da sua propotência, cortou a palavra a quem estava e passou a palavra ao Presidente da Câmara. Há uma pergunta que eu queria fazer, que acho que é pertinente e que não foi feita. Eu trabalho numa empresa sediada nesta União de Freguesias, que é uma empresa de transportes. Isto é apenas um pequeno exemplo. Estamos a falar de uma empresa que lava ali, semanalmente, 50 ou mais viaturas, entre cisternas, camiões. É assim, alguém tem noção do acréscimo de custos que isto vai ter para uma empresa deste género? E quando falo da empresa onde eu trabalho, falo de outra empresa de transportes, uma vez que na minha União de Freguesias existem duas. Será que o Sr. Presidente da Câmara tem noção do acréscimo de custos que isto vai trazer a estas empresas? É assim, é assim que querem fixar as empresas no Conselho? É assim que querem manter e criar postos de trabalho? Não me parece. Porque toda a gente sabe. Não é segredo para ninguém as dificuldades que as empresas passam neste momento com a atual conjuntura. Só quem está lá dentro é que sabe o esforço, o jogo que é preciso fazer para se manter. Não é com estas ajudas que lá vamos. Há ainda outra pergunta que eu gostava de ter feito e não me deixaram fazer. O Sr. Presidente da Câmara tem noção da porcentagem de pessoas idosas que vivem nas nossas aldeias? A maioria nem lê sabe. Chega-lhes a fatura da água, o que é que fazem? Agora vou usar um termo à semelhança do Sr. Presidente da Câmara. Pagam e não bufam. Porque não sabem. Não sabem que têm que pedir a isenção de saneamento. Porque não eram eles que não pedirem. Porque eu recordo muito bem em 2017, na altura dos comissiozinhos em que o Sr. Presidente e os seus acompanhantes percorriam aí as aldeias todas, eu não me esqueço do que ele disse na minha aldeia. Ele disse que, Laborins, que é onde eu vivo, onde nasci vivo, e as aldeias vizinhas, no seu mandato, não haveria um único metro de saneamento. Porque a Câmara Municipal não tinha poder financeiro para o poder fazer. Então agora esqueceu-se as aldeias que não tinham saneamento. Agora somos nós que temos que dizer que não temos saneamento. Agora imaginemos um idoso que tenha uma reforma de 200 euros ou menos, que é o caso da maioria, aparece-lhe-nos uma conta de água de 30 e 40 euros, e depois, durante o resto do mês, come o quê? Vem cá à Câmara, pedirem o cabaço social? Será que lhe o dão? Será que ele não se lembra disso? Agora já se esqueceu? Na altura sabia que não podia fazer saneamento, e agora esqueceu-se de quem tinha e quem não tinha. Não temos que ser nós a dizer que não temos saneamento. Tenham que ser eles. E assim, nem toda a gente sabe como é que isso se faz. A maioria não sabe. E as pessoas vêm de Pena Cova como? Olha, é assim, eu posso-vos dizer que Laborins quase nem têm autocargos. O que é pagar um táxi? Lá vai metade da reforma. Para dizer que não têm saneamento. É só isto que eu tenho a dizer. É assim, eu não sei como é que este processo foi conduzido, nem sei, não estou a perguntar, mas é assim, foi muito mal conduzido. E não se pensou um único momento nos cidadãos. Pensou-se em tudo menos nisso. Porque se tivesse passado nisso, nunca teria o direito a isto. Agora, se calhar, outros valores se levantam para o facto de o terem feito. Mais não digo, era só o que eu tinha a dizer. O processo foi bem conduzido, para dar emprego a alguns amigos, como já se começa a ser público. Pois caralho, também. Mas, se mais alguém aqui quer a palavra? Boa tarde, eu estou aqui, eu sou membro da Assembleia de Freguesia de Lorvão, embora já não reside aqui em Lorvão. Concordo com tudo o que foi dito aqui. Eu não vou acrescentar assim grande coisa ao que já foi dito. Mas, o que nós vemos aqui, o que assistimos nos últimos anos, com os nossos governantes, governantes a nível de administração central e local, há todo um grupo de interesses que está instalado. E nós vemos que as populações são completamente esquecidas. Só na altura das eleições é que se lembram das pessoas. E toda a gente reconhece isto, porque isto é transversal. Isto é transversal a todos os partidos. As pessoas sentem-se completamente desamparadas. E só queria apresentar mais uma coisa. Eles falam, muitas vezes, de dinamização do interior, e das pessoas a trair empresas e as pessoas para viverem no interior. Estamos aqui a falar de Penacova, falamos de Castanheira de Pera, falamos de Erganil, falamos de... pronto, de todas estas... Agora já estou a falar de autarquias que não estão inseridas na API. Mas pronto. Mas falamos do caso concreto aqui de Penacova. Como é que querem que as pessoas venham viver para o interior com preços de água, proibitivos, com estas negociatas que as câmaras estão a fazer, com esta agregação de... São falácias completas que lançam sobre as pessoas. E é o caso concreto de pessoas que já têm reformas muito baixas, e que são confrontadas, e que não são devidamente informadas, e que veem a fatura da água aumentar assim de uma forma brutal, e ficam completamente desamparadas perante este poder autárquico, que não quer saber das pessoas. Só quer saber das pessoas na altura das eleições. E é contra isto que as pessoas têm que se revoltar, têm que se manifestar, e ainda bem que aqui estão. Podem contar-vos aí. Obrigado. Estamos em seguida a dar a voz aqui à plateia. Só um pequeno à parte. Quarta-feira, às 15h, vai haver... Não sei se é uma nova Assembleia, se é continuidade da Assembleia Municipal no passado sábado, porque... Legalmente... Eu não sei se é continuidade ou se é uma nova. Pois. Se fosse continuidade, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal tinha que cumprir a lei, coisa que não fez. Como não cumpriu a lei, para mim é uma nova. Como é uma nova, o povo tem que falar. Mas pediu... Mas não havia a ser uma nova. Não havia a ser uma nova, mas já o Sr. Presidente da Assembleia deixa substituir os deputados que estiveram presentes. Se há substituição, tem que ser uma nova. Vai ter que pagar duas vezes. Há dinheiro. Se não há problema, assim... Só para dizer, quarta-feira, às 15h, à Assembleia. Foi marcada, cirurgicamente, nessa hora, para não aparecer ninguém. Mas, quarta-feira, vai ser... Vai ser votada uma proposta do PSD. Vai ser votada uma proposta da CIDU. E nós íamos estar todos presentes. Não queríamos ter medo. Não queríamos ter medo deles. Foi cirurgicamente... Marcada para as 15h, para não estar ninguém. E nós vamos ter que nos dar uma lição de civismo. Vamos portar bem. Mas vamos aparecer em massa. Agora, vou dar a voz. A reunião do Executivo... O Sr. Presidente... Ah, não. A reunião do Executivo é que foi alterada. Claro que o Sr. Presidente, o Sr. Presidente... O Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente... Para que a obra é que tinha que fazer a fisioterapia... Mas estava em Penela. Não, não há tempo. Ora bem... Queridos amigos e conterrâneos... Eu conheço um probérbio árabe... E desculpem que estou emocionado... Que diz que... Porque falais quando podias estar calado. Eu podia estar calado... E ganharia muito mais com isso. Muita gente não me conhece... Mas eu sou um filho da Rebordosa. Filho do povo. Não me esqueço que a minha casa não tinha luz elétrica. Não precisa, lá vamos. Durante muitos anos... Vivi no estrangeiro... Já passou o peixe. São coisas momentâneas. É da natureza desta terra. E regressei... Faz um ano e pouco... E obviamente... E como que eu gosto sempre de tudo muito claro... E límpido... Eu sou militante do Partido Socialista. Comecei a minha vida noutras andanças... Mais à esquerda. De que não me envergonho nada. Em 1969... E fui eleito recentemente... Para a Comissão Política... Conselhia do Partido Socialista. Portanto, ninguém... Me pode acusar... De... Estar a fazer... Aproveitamento político. Estou aqui agora a falar... Porque já estive na outra reunião... Perrendo o risco de criar mais alguns inimigos... Mas eu costumo dizer... Casei uma vez, divorciei-me... Estou casado a segunda e não pretendo casar novamente... Portanto, não me... Não me pauto por criar amigos. Aliás, é bom que a gente tenha que diga mal da gente... Que é sinal que estamos vivos. Mas, portanto, queria dizer o seguinte... Primeiro... Gostaria de felicitar o povo do meu Conselho... A quem eu pertenço... E onde regressei... Porque é aquela veredidade... Desgraçado pássaro que nasce em Mauninho... Por ter tido esta iniciativa... Como já foi referido... E por ter tido até hoje... O comportamento cívico que tem. Portanto... Queria dizer o seguinte... E não posso alongar mais... Não devo alongar mais... Como compreenderão... Mas dizer o seguinte... Continuem na vossa luta... Com civismo... Por questões justas... Com a consciência... Que isto é um movimento cívico... Que não é partidário... Porque toda a gente... Paga em água... Ao mesmo preço... E... Com uma coisa... Continuem... E... Tenham uma certeza... Tudo que eu puder colaborar... Dentro do civismo... Enquanto não se extravasar... A esfera do civismo... Do exercício de cidadania... Sem violência... Com correção... Sem se insultar pessoas... Sem se pessoalizar... Terão todo o meu apoio... Estão aqui disponível... Para terem todo o meu apoio... Nesta luta... Por... Porque a questão é esta... A minha mãe... Que tem 96 anos... Está num lar em Penacoba... Em São Pedro de Alba... Se estivesse a viver na casa... Onde eu fui criado... Provavelmente... Não teria dinheiro... Para pagar este aumento da água... Portanto... É justo... Continuem... E só façam apelo... Continuem com civismo... Com civismo... Mas com firmeza... Porque isto não é uma luta de um só conselho... E temos outra aqui... E está a lastrar... Eu sei... E tenho consciência... E acredito em uma coisa... Eu hesitei muito... Se devia falar ou não... Mas eu... Por questões políticas... E permitam só... E acabo já... Em 1969... Fui parar a Guerra Colonial... À Guiné... E lá na guerra... Aprendi uma coisa... O homem... No momento certo... Não pode ficar calado... O homem... No momento certo... Tem decidido... Que lá é que está... O homem... No momento certo... Tem decidido... Lá é que está... Muito obrigado... Acau raspa... Afinal... Acau raspa... Vale a pena... Bem... Muito boa tarde... A todos os presentes... Essencialmente... Às senhoras... Porque hoje... É o dia... De todas as pessoas... É claro que... Em relação... Ao... Ao senhor Sarroia... Eu tenho que lhe dizer... Que o civismo... Para que a outra parte... Também tenha civismo... Era necessário que viesse... Dos nossos representantes... Nossos... Não... Porque eu... Nunca na vida... Tive... A coragem... De dar o passo... Em votar neles... Não... Nem... Nunca... Jamais... Votarei... Nessa gente... Por outro lado... Vejam... Os presentes... Somos... Treze mil... Novecentos... E seis... Munícipes... Neste Conselho... De Pena Cova... Treze mil... Novecentos e seis... São as pessoas... Inscritas... Como votantes... Neste Conselho... Em relação... A outros Conselhos... Cada um... Terá que defender... A sua tese... Vejam que... Desses treze mil... Novecentos e seis... Quantos é que... Aqui estão... Claro que... Desses treze mil... Novecentos e seis... Houve vinte por cento... Que se absteve... Nas eleições... Se calhar... Esses é que... Tinham razão... Esses é que... Têm razão... Outros cinco por cento... Disseram não... Não se misturaram... Votaram em branco... Também... Têm razão... Os restantes... Vejam... Os... 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 Cidadãos... Que estão no nosso Conselho... Agora... Quando me falam numa nova empresa... Mas que empresa temos nós? Que nova empresa é essa? Quando nos dizem que... Era para melhorar os serviços... E eu já telefonei para lá... Mais de duzentas vezes... E ainda não tiveram a coragem... De me atender uma única só vez no telefone... Nós... 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 Mesmo... Mesmo com os serviços... Na Câmara Municipal de Penacova... Naturalmente... E eu sou capaz de o afirmar... Estávamos muito melhor servidos... Porque quando tínhamos algum problema... Em relação ao saneamento... A uma ruptura de águas... A qualquer problema relacionado com esse fator... Nós éramos atendidos... Lá vinha a tal canção... Neste momento... Não é possível atender a sua chamada... Mas... Aguarde... Mas éramos atendidos... Agora... Nem atendidos somos... É uma vergonha... Que raio de empresa é essa? Agora... Agora... Resposta... Também ao Sr. Sarroia... Como é que nós podemos ser... Assim tão... Tão falantes... Mansamente... É isso que eles querem... Eles querem é que a gente esqueça facilmente... E não... E não digamos nada... Para que se venha a alterar... Estes fatores... Olha... Primeira fatura... Os preços são de 0 a 5 metros cúbicos... Pagos no primeiro escalão... De 6 metros cúbicos até 15... São pagos no segundo escalão... E depois de 16 e assim sucessivamente... Serão pagos no terceiro escalão... Vejam a primeira roubalheira... Que é assim que eu intitulo... E é assim que eu... Tenho que dizer abertamente... Feita... Na primeira vez que as faturaram... De 0 a 4... Pagamos no primeiro escalão... Vocês têm as faturas... Os de Pernacoba que as têm... Que verifiquem... E depois do 5º... Até ao 15º... Pagámos no segundo escalão... Roubaram um metro de água... Que devia ser pago no primeiro escalão... E foi pago no segundo... E claro que com as taxas... Agravadas... No saneamento... Etc... Depois... A pergunta que se tem de fazer... Por que razão é que até aqui... Determinados serviços... Eram isentos de IVA... E agora são todos... Taxados... Com a taxa do IVA... Então... Houve alterações... A nível nacional... Se houve... Foi a partir da... Da nova criação... Desta pseudo... Empresa... Porque esta empresa foi feita... A arbolia... De quem pôs... Essas... Estas câmaras... Nas câmaras municipais... Eu... Eu considero... Puta dentro do anjo... As monhocas... As monhocas... As monhocas andam a rastejar... E eles nas eleições... Andam pelas aldeias... A dar abraços... Beijos... Beijinhos às crianças... Aos idosos... Etc... A fazer promessa de vez... É engraçado... No dia das votações... Eles andam por aí... De tasco em tasco... E... No dia seguinte às eleições... Já não conhecem ninguém... Ela não é verdade... Mas... Eles dizem... Eles dizem que não há dinheiro... Mas engraçado... Para festas... Para comes e bebes... Gastam dinheiro aos milhares... E para aquilo que devem... Não têm dinheiro... E... E parte da população... Eu tenho que condenar também... Porque são eles... Que dão vida... A essa gente... Que põe-nos ali... E na altura das festas... Com caraças... Vêm a correr... Parecem formigas... Para assistir a essas festas... Onde lhes estão... A estruquir o dinheiro... Porque quem paga essas festas... Somos todos nós... Quem paga... Essas despesas... Idas ao Brasil... Etc... Etc... Somos todos nós... E eles não apresentaram... As contas ao povo... Eles não apresentaram... As contas ao povo... Andaram a apreciar... À nossa custa... Vão roubar... Para a quinta de estrangeiros... Lá para lá... А nós... Precisa o comércio... Ano... CIDADE ou vírus... É só quem é... Tu não és que ter a palavra... Isto é civismo... Boa tarde a todos. Eu chamo-me Saudade Lopes e vivo aqui, bem pertinho deste centro da Vila. Então eu vou ler aquilo que já publiquei no Facebook e peço desculpa às pessoas que estão aqui de outros conselhos, que não têm nada a ver com algumas publicações que eu aqui faço, mas vou ser muito rápido. Apresento-me aqui publicamente como uma cidadã que não pertence a nenhum partido político, muito embora tenha sempre cumprido o meu dever cívico. Na hora de votar, dirigia-me às urnas e a nível local ou nacional, o meu voto sempre se movimentou para todos os partidos, sem fidelização alguma. Na sua primeira candidatura, o presidente da autarquia, Humberto de Oliveira, obteve o meu voto. Eu precisava de ver mudança e apostei num homem humilde e conhecedor das dificuldades do povo, valorizando quem trabalhava. A lealdade e a verdade sempre o acompanhou, desde a idade do berço até ao seu percurso estudantil, bem como o seu percurso profissional. Concluindo, era um homem do povo e de bem. Vamos esperar. Não, vamos esperar que o sino toque. Era um homem, o seu percurso estudantil, bem como o seu percurso profissional. Concluindo, era um homem do povo e de bem. Até ao momento em que se entranhou no sistema político do PS. Agora, passados 10 anos de governação, dos destinos do meu Conselho, o presidente vem lamentar-se da sua triste sorte. Com este sentimento de tristeza, eu estou completamente solidária e aproveito para colocar algumas questões. No passado sábado, na bendita manifestação em Penacova, ouviu dizer que o processo de atualização das águas tinha dado início nos anos 90. Assim, o que fez durante 10 anos para resolver este sagrado serviço das águas. Por que não deu continuidade ao investimento em saneamento, redes de conduta de água? Se tivessem pedido e exigido às águas do centro litoral, eles teriam investido nas etares. E assim, não estaríamos dependentes de outras entidades. Foi assim que aconteceu em Cantanheda, Arganilha e Tábua. E muito bem. Claro que, como o senhor presidente viveu este período despreocupado, agora que o mandato vai acabar, é que se lembrou de mim, dos restantes e dos restantes municípios. E cria uma empresa que, por acaso, vem apenas duplicar a fatura. No início do seu primeiro mandato, resolveu colocar de lado um projeto, aqui já tem a ver com Penacova só. Desculpem. Festas quais? As mais valias para Penacova. Festas e festinhas. As quais concordo, mas discordo, quanto aos custos elevadíssimos. Na minha casa, as minhas necessidades básicas estão em primeiro lugar. E o restante orçamento é que vai para as festas e passeios. Ah, já me esquecia. A empresa chama-se Apine, mas deveria ser Afine, porque o seu fim é solução à vista. Parece que o tempo está a começar a ficar um bocadinho desagradável. Se calhar chegou a hora de pensarmos nas propostas e nas novas formas de luta. Portanto, alguém tem alguma proposta que queira apresentar? Sim, 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 sim. É assim, eu estive a falar também com o Dr. Mário Frota, tive uma conversa com ele, ele disse que, se eu ainda tinha analisado este assunto muito superficialmente, pediu-lhe para mandar toda a documentação que eu tinha acerca disto para ele, eu já lhe enviei. É assim, eu, muito, a leitura dele é muito superficial, é que existem ali muitas irregularidades e talvez ilegalidades. Começando logo por duas. Ele tem a certeza se as assembleias municipais têm competência para poder delegar isso nos executivos, que isto é um assunto muito particular. E o segundo, não foi ouvido nenhuma associação de consumidores. Logo à partida, isto não tem perdas para andar. E ele disse-me que a melhor solução era arranjarmos um advogado. E era isso que eu queria aqui propor. A nível individual, não podemos, mas ele não pode estar a custear um advogado a nível individual. A proposta que eu faço, aliás, esta proposta foi feita pelo Manoel de Miro, que é Presidente do Grupo Descultivo de Miro, que não está aqui presente, por um motivo de saúde, para criarmos uma conta solidária, abrimos uma conta, que haverá os 11 municípios, onde cada cidadão deposita um euro ou dois, depois arranjámos um advogado e entregámos toda a documentação para ver, para ele estudar e nos indicar o caminho a seguir e avançar, se for preciso avançar criminalmente, se for preciso uma providência calcular, para se avançar com isso. Portanto, isso era uma proposta que eu ia fazer. Sim, depois, 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 era essa a proposta que eu ia fazer, abrindo-se uma conta, cada um arranjar um euro ou dois e transferir, é lógico que se apresente às contas, se sobrar algum dinheiro, depois será doado a uma instituição de crianças com campo a nível nacional, não fica para nenhum dos conselhos, que é para nenhum ficar favorecido ou prejudicado. Então, estou a gostar de saber e agora aqui vai ter que ser, por exemplo, aqui vai ter que ser problema no ar. Quem é que está a favor de se arranjar um advogado e se pegar? Mas se houver alguém, dentre vocês, ou tenham conhecimentos do advogado, que se queira oferecer para esta causa, ou seja, que há um advogado, não é de nós? Quem é que está a favor de se arranjar um advogado? Quem é que está a favor de se arranjar um advogado? Nós agradecemos. Por favor, só para dar a favor, a favor de se arranjar um advogado. conversa através da mensagem com o Dr. Mário Frota, porque já nessa altura, já se sabia da APIN, da Constituição da APIN, e já nessa altura eu estava muito preocupada com o avançar dessa empresa. E o Dr. Mário Frota fez uma sugestão. Eu vou-vos ler a sugestão que ele fez. Obrigada. Vou-vos ler a sugestão que ele fez, mas vocês, logicamente, que são livres para tomarem os caminhos que muito bem entenderem. Porque aquilo que eu vos vou ler pode ser uma coisa a implementar em cada município, que se calhar até era melhor assim, do que ser uma coisa em conjunto. É capaz de ser difícil de juntar pessoas dos 11 conselhos. O Dr. Mário Frota propôs, sugeriu, a criação de uma comissão instaladora, de uma delegação ou núcleo da ACOP. A ACOP é a Associação de Consumidores de Portugal. votada no início para os serviços públicos essenciais, com prevalência no setor das águas, saneamento e resíduos sólidos. A ser constituída esta comissão, esta comissão tem o apoio jurídico de quem sabe muito sobre o assunto. Entendem? Vocês façam como quiserem. Eu respeito. Estou só a apontar um caminho. O que é que eu já fiz por mim, sozinha, e eu sozinha não vou ao lado nenhum, mas pronto, eu sou do lado de lá, vocês são daqui, e organizem-se, e estão muito bem. Estão melhor do que a minha população, por enquanto, que ainda não se manifestou. também argumentam que ainda não receberam as faturas. Nós ali, com a ACOP, temos esse apoio jurídico. Entendem? O que eu já fiz foi tornar-me sócia da Associação de Consumidores de Portugal. Muitas pessoas falam, ah, e a DECO? A DECO não é uma associação de consumidores. Procurem saber exatamente o que é a DECO. Portanto, se procurarem a ajuda jurídica, sugiro-vos do coração, procurem a ACOP, sabendo como é que devem fazer. Está lá o saber fazer. Está lá a vontade. Está lá o conhecimento. Respeito o que quiserem fazer. Obrigada. 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 Meus amigos, Pena Cova não precisa dos 3.906, porque éramos muitos. Precisamos de poucos, mas bons. Aqueles que nunca desistem. Reparem, Pena Cova já existe desde o século IX. Já somos muito antigos. Ainda isto é do condado de Leão e Castela, já existia Pena Cova. Pena Cova não se chamava Pena Cova, chamava-se Vila Cova. Certo? Agora chama-se Pena Cova. E foi daqui, e foi daqui, que nós conseguimos empurrar os muçulmanos para lá de Conímbraga. E foi aqui em Pena Cova que se instalou a Casa Real. E foi em Gondolil, à beira do rio, que aí estava a corte, nessa altura. Era essa, de Gondolil. E foi graças a eles que nós conseguimos empurrar cada vez mais os invasores. E é isso que nós temos que fazer agora, nós que estamos aqui, que damos a cara, e eu também sou autarca, também andei a dar beijinhos e abraços, mas estou aqui a dar a cara. Não me esconde. O que é preciso é nós lutarmos por causas verdadeiras, causas justas, e onde a razão está sempre acima de tudo. Núcleo tem vergonha de levar as coisas até ao fim. E esta vez, a PIN tem que ser dissolvida pela Cova, tem que sair da PIN. Só mais uma coisa para acabar, como o Jorge disse, vai haver a Assembleia Municipal quarta-feira. E a questão é assim, se for a continuidade da Assembleia anterior, o público não pode falar. Certo? Então o que é preciso? É preciso propostas para que alguém que consiga falar dentro da Assembleia, consiga fazer essas propostas. Se for uma segunda convocatória, porque, como diz o Jorge muito bem, há lacunas na lei que se foram convocados novos elementos, se foram convocados novos elementos, é uma nova Assembleia e o público pode falar. Certo? Então neste caso aqui o que nós queremos ouvir é propostas concretas e exatas para que alguém seja emanado para representar o povo quando vocês não podem falar. Obrigado. 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 Então, se falamos de propostas, eu trouxe aqui umas propostas para ler a ver se estão de acordo que é um ponto de princípio de trabalho para todos aqui. A Constituição da Empresa Intermunicipal Apino que abrangeu os conselhos onde se inclui Penacova foi uma decisão demasiado importante para que não tivesse uma ampla discussão com a população ainda mais sendo um contrato com duração de 30 anos. A Apino entrou em funcionamento em janeiro de 2020. A sua primeira medida um aumento escandaloso do preço da água tem implicações dramáticas no bolso e na vida das pessoas na vida de pequenas e médias empresas e dos serviços públicos. Tais medidas são mais uma machadada numa região do interior cada vez mais desertificada e envelhecida e onde o poder de compra é cada vez menor. Relativamente ao saneamento a sede do núcleo é tanta que faturaram saneamento a quem não o tem deixando o munícipe o ônus de reverter a cobrança indevida quando bastava ao município fornecer o cadastro de quem o tinha a quem o isentava. Para além disso foram partilhadas informações pessoais identificação e bancárias sem qualquer tipo de consentimento. Não se compreende porque é que em Portugal foi criada uma lei que limita o acesso a fundos comunitários a municípios agrupados quando a União Europeia não lhe exige. Também não se compreende a imposição de uma lei em Portugal que de forma progressiva edifica o regime jurídico do enquadramento no Plano Nacional da Água a lei da água regimes jurídicos e dos sistemas municipais e intermunicipais o estatuto de ARSAR faturação detalhada regulamentos tarifários etc. E que permite a aplicação de todo este engodo e para o qual exigimos a sua revogação. São estas as principais razões mediadamente o aumento abusivo do preço da água sanamento e outras taxas pela APIM com particular responsabilidade de todos os presidentes de Câmara de costas voltadas para os interesses dos seus munícipes que levaram ao protesto no dia 29 de fevereiro de 2020 em Penacova e a que as populações de outros conselhos se têm vindo a juntar. Somos pela água pública e de controle municipal da gestão da água abastecimento e sanamento que assegura as necessidades das populações. Só assim a população de Penacova não perderá os meios de controle democrático sobre a política da água. A população de Penacova exige a animação da faturação, a reversão do todo o processo de constituição da APIM com a saída do município de Penacova e a revogação das leis que o permitiram. Movimento Esportando Cidadãos pela Águia Pública Acho que é o conhecimento de todos há muitos cidadãos que estão a devolver as faturas à APIM mas estão a devolvê-las. Eu não sei qual é a vossa opinião acerca disso. Eu, quando receber a minha eu vou devolvê-la. É assim Nem num centavo na minha fatura e não a vou pagar Se quiserem nas vossas localidades alguém se responsabilizar por recolher as cartas e na próxima Assembleia Municipal na quarta-feira dentro de um saco de lixo e entregamos a vossa a presidência à Câmara. Não faça clara de quem está agora. Obrigado. Um esclarecimento é assim As pessoas devem guardar a carta original e tirar uma fotocópia e metê-la dentro do envelope para entregar. Não vamos correr o risco de ficar sem o original na nossa mão. Eu, pessoalmente vou entregar o original. Mas é assim para não correr riscos quem quiser tire uma fotocópia mete a fotocópia dentro da carta e entregamos-as dentro de um saco de lixo ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Eles não podem contar a água assim de um dia para o outro. E mais se toda a população ou a grande maioria da população devolver as cartas eles vão pensar de uns vezes. Porque se a gente devolver e não pagar também não entra dinheiro. portanto eu estou em disposição se for preciso de acampar à porta da Câmara. Não tem problema nenhum. Pegue-me o íglo se tiver que ser radical será radical. Já já ativo outras iniciativas idênticas não tem problema nenhum pegar no íglo e acampar à porta da Câmara Municipal. Se alguém quiser acompanhar agora quarta-feira às 15 horas. A Câmara Municipal não corta a água todas as pessoas todas... Era uma barraca na Europa. Agora alguém quer fazer mais alguma proposta? Eu também quero iniciar isso aqui. Se efetivamente foram todos deixados de 0 a 5 metros cúbicos porque é até 5 e aí já estão a roubar um metro cúbico d'água no escalão seguinte que é completamente um roubo. o primeiro escalão de 0 a 5 segundo escalão de 5 a 10 e eles estavam a consumir e eles estavam e eles estavam a fazer primeiro escalão de 1 a 4 e meio e outras de 1 a 4 e passavam e passavam do 4º metro para o 5º já para o 2º escalão e isso vai fazer aumentar a taxa de resíduos sólidos a taxa de fadimento as outras taxas aumentar a fatura no geral. Então tem que ter muita atenção e atenção ninguém isto é está isto é de lei ninguém é obrigado a pagar o que não consumiu atenção ninguém é obrigado a pagar o que não consumiu reclama e essa fatura fica suspensa só para ser viabilhada. Então é assim eu peço ao Cujoso eu sou proprietária de 3 baixadas de água no dia 7 de fevereiro pedi isenção de saneamento das 3 baixadas já recebi as 3 faturas posso dizer que na minha residência recebi uma fatura com 5 metros no primeiro escalão e 2 no segundo porquê? a minha fatura até 31 de janeiro a minha fatura foi do mês completo tenho outra baixada numa pequena quinta que os meus pais têm que foi até 29 e essa vem com 4,80 no primeiro e o restante no segundo tenho a casa dos meus avós que vem que foi pedida também isenção ah e é sim a minha casa e a quinta dos meus pais vem sem saneamento foi aceito o meu pedido e não foi taxado a outra baixada que é a casa dos meus avós foi pedido no mesmo dia e traz 6 euros de saneamento onde vive uma pessoa sozinha que pagou menos de água do que pagou de saneamento e essa vem até 24 mas como o meu tio só gastou no primeiro escalão vem os 4 metros no primeiro escalão mas tem um vizinho meu que mostrou a fatura dele que foi até 29 e posso vos dizer que ele vem com 4,80 no primeiro o segundo que vem até 16 traz 9 metros e o restante já lhe passaram para o terceiro portanto imaginei quanto é que ele não pagou porque também pagou saneamento coisa que nós não temos na nossa aldeia nem sabemos quando vamos ter outra coisa que está a acontecer com as pessoas não sei se já se aperceberam é os débitos bancários eu sei de muita gente que já foi anular o débito em conta ao multibanco mas se chegarem a casa e repararem bem o número de débito bancário que tinham nada tem a ver com o que vem da fatura ou seja foram criados novos débitos bancários sem a autorização das pessoas e a responsabilidade também é do banco não é só da Câmara nem é só da Apino é do banco o nosso banco nunca podia autorizar o débito em conta sem o cliente assinar portanto o que eu peço aqui é que tenham muita atenção a isso e não estejam à espera que realmente o valor não vá ser cobrado uma vez que anularam o débito em conta porque foram criados novos e se vocês repararem são números diferentes tenham muita atenção a isso é assim sim pode ir anular mas é assim neste momento o débito está pendido ainda não aparece no multibanco só se foi a A porque a semana passada não aparecia então é esse que tem que anular não é só o antigo mas as pessoas não têm conhecimento disso porque ninguém lhe explicou isso é assim é das tais ilegalidades agora eu pedi atenção a todos eu eu pedi atenção a todos nós não estamos aqui remunidos numa assembleia popular como tal nós sabemos o que é que todos queremos os que estamos aqui temos todos que ter um compromisso daquilo que vamos fazer daqui para a frente por isso eu pedia a todas as pessoas que estão de acordo com a reversão do processo da APUN ou seja a saída do Conselho de Penacova da APUN que vem o braço do ar aprovado por não do ar eu vou dizer uma coisa é que isto é tudo no momento mas nós temos que estar todos vinculados para o mesmo eu sei que na assembleia popular temos que tomar uma decisão como tomamos em qualquer outra assembleia a segunda a segunda pergunta que eu vou fazer o Jorge no início chamou para aqui representantes todas as freguesinhas a partir deste momento nós temos uma comissão feita que é a comissão que representa o movimento espontâneo de cidadãos e eu acrescentava uma coisa que o senhor Jorge a autorizar pela água pública nós temos que identificar aquilo por aquilo que estamos a lutar as pessoas todas que estão aqui presentes estão de acordo que as pessoas que estão aqui façam parte da comissão levanta e abraça por favor uma de cada freguesia tem que haver uma de cada freguesia fica aberto a alguém das freguesias que não estão presentes não tem que haver que o convém é aberto se está com o convém é aberto está não? está não mas alguém quer fazer alguma proposta é assim é ponto único aqui rua sim mas é assim mas é assim nós não podemos nós não podemos fazer a pina rua temos que agir temos que tomar medidas temos que tomar medidas para os fazer sentir como deve ser portanto é assim todos é assim todos deviam estar quarta-feira presente ou quem puder estar presente na quarta-feira deve estar se quiserem trazer as cartas para de boadeira alguém está a trazer um saque e temos as cartas lá dentro e vamos entregá-las ao seu presidente agora temos que definir também formas de luta de turas porque assim não podemos parar na quarta-feira porque se paramos na quarta-feira eles vão nos tentar anestesiar durante uns dias e isto é para o voto até o fim ponto e depois ficamos nos atadas sexta-feira salve-o à reunião do executivo salve-o a sexta-feira a sexta-feira reunião do executivo é a sexta-feira adiada para sexta-feira pronto salve-o a reunião pública pronto ter aumentado a água a água Também podemos estar presentes, portanto, assim, tudo, a gente não se pode desmobilizar, a gente tem que estar, sempre temos de nos mobilizar, fazer-nos sentir, fazer-nos ouvir, que aprendemos a começar e a tremer, aliás, a tremer eles já estão, e não podemos ser, é assim, temos dois meses, temos dois meses, e dois meses é uma coisa, passa rápido, temos dois meses para o município de Peracova deixar à fim, temos de nos pressionar. É assim, aquilo que nós vamos fazer a seguir... Pronto, nós agora daqui para a frente, vamos reunir... Entregamos e estivemos disponíveis, e as outras vamos sempre entregar, não temos hipótese, não temos problema nenhum. Claro. 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 O que nós vamos fazer daqui para a frente, as propostas que lhes foram chegadas, todos têm a noção e já se aperceberam que existem várias petições que estão a decorrer neste momento. Essas petições foram criadas de forma espontânea. Nós não sabemos quem é que as criou. A partir deste momento, nós temos a comissão criada, com as propostas que foram aqui apresentadas, nós vamos elaborar uma petição para baixo assinado, para as pessoas assinarem, e será essa, esse abaixo assinado, que irá vigorar para a reversão de todo este processo. E é isso que vamos fazer daqui para a frente. Vai ser deixado em locais públicos, em cafés, onde as pessoas possam assinar para revertermos todo este processo. Há aldeias em todo lado, em cafés, vamos deixar por todo lado. E essa petição que vai ser elaborada, a partir deste momento, pela comissão que foi agora impulsada, por todos os cidadãos que estão aqui presentes, é que vamos fazer uma petição, e será essa que vai vigorar. Por isso, estejamos todos atentos, enquanto não ser a petição. Creio que não vale a pena andarmos a assinar documentos que depois não irão ter valor nenhum. Está bem? É isso que nós pedimos, e é isso que pedimos a vossa atenção. Relativamente às cartas, que ainda não chegaram, é assim, muitas, eu, a minha ainda não chegou. Ainda não sei quanto é que vou fazer. Agora é assim, nós, na quarta-feira, poderão ser entregues as cartas. Essa petição, através da comunicação social ou é... Vai haver na internet e vai haver em papel, todas as coisas... As cartas que nos tiverem ensinadas e que elas forem recolhidas podem ser entregues na quarta-feira. A partir de quarta-feira, as outras que forem chegando, nós vamos recolhendo e vamos entregar. Também a intenção é reclamarmos onde podemos reclamar e encher todos os serviços de reclamações feitas por nós, para desafiar os serviços de reclamações dos consumidores da Iágua do Conselho Penacoba. E é isso que vamos fazer daqui para a frente. Sim, temos o livro de reclamações aqui na Câmara Municipal. Toda a gente que tem as faturas com estes novos preços deve reclamar, deve reclamar, quem tem internet e tem acesso à internet deve reclamar no site da AVID, conforme eu tenho reclamado. Aliás, eu convidei-os para estar aqui hoje presentes e recusaram. E devemos reclamar, e devemos reclamar na Juntas Freguesia, porque a Juntas Freguesia é que nos representam na Câmara Municipal, a Juntas Freguesia. Mas é para a Câmara Municipal, é verdade. Podíamos reclamar na Juntas Freguesia, mas neste momento temos um Presidente da Juntas que está do nosso lado e outro que se disponibilizou simplesmente para fazer o pedido de isenção. Mas se deram-lhe a volta, porque no dia a seguir deixou de ser preciso, também não conseguiu grande coisa. Foi o Presidente da Juntas Freguesia de Carvalho, disponibilizou-se para pedir a isenção a quem não a tinha pedido. Mas a coisa correu-lhe mal, porque agora a isenção já é... É assim, a isenção agora... Olha, só é a isenção do saneamento. Atenção. Quem não tem saneamento, quem não tem saneamento, agora fica isento. Quem não tem saneamento, agora fica isento. Atenção. É preciso ter muita atenção em relação a isso. Que é assim, temos direito a duas limpezas da fossa por ano. Fica cerca de 70 euros. 35 euros, mais coisa, menos coisa. 6 metros, limpeza de 6 metros cúbicos de cada vez. Atenção. Significa que há muita gente que vai ter que limpar a terceira, a quarta e a quinta vez. Portanto, esses valores que vão pagar a seguir, ninguém sabe quanto é. E atenção, outra coisa que é muito importante, que as pessoas não esqueçam. Quem não tem saneamento e quem tem as fossas, que não são os tanques, que era aquilo que se usava antigamente, e estão aprovadas pela Câmara, e estão aprovadas pela Câmara Municipal, na altura não havia legislação que se regulasse. Quem não, e tem as fossas tanques, e que não peça, por lo menos duas vezes, para serem limpas, no ano a seguir vão levar com a fiscalização em casa, isto não tenho o menor dúvida. E atenção, há uma multa. Não são nada pequenas. Quem quiser, neste momento, construir uma fossa cética em casa, custa entre 4 a 5 mil euros. É o preço delas, andei a pesquisar, a mais barata que eu encontrei foi 4 mil euros, mais a mão de obra. Portanto, tenham atenção, eu aconselho, mesmo quem tem as fossas, que não são os tanques, a requisitá-los uma vez por ano. Chegam lá, mandam-nos-nos para trás, ou seja, pagam o serviço, mas assim não têm os fiscais em casa. Eles não nos atendem as chamadas? Eles não nos atendem as chamadas? Isto é agora, é agora. Eles põem o tempo. Até quando é que eu vou ter a fossa? Quem é que a fossa chega a limpar? A fossa está cheia, não é ninguém que vá vestir. Ninguém é ter o profone, não é? Pois, por isso, por isso, por isso, eu vos disse há bocado, como falei, um cidadão quando falou, e disse assim, uma das nossas dúvidas, das minhas dúvidas, era onde é que está o serviço de proximidade. Onde é que está o serviço? Porque não há serviço. Não há serviço. Não há serviço em penela. Onde é que está o serviço de proximidade? Segundo o Sr. Presidente da Câmara de Pernacoba, eu abri concurso, para empresas, para poderem fazer este tipo de serviço. Empresas, estão a ouvir? Empresas, é o primeiro passo. Estão falando primeiro, eu vou comigo. São públicas, estão no vídeo, estão no vídeo. É assim, uma bomba com uma mangueira, vai lá e está abaixo. Não há outra solução. Não há outra solução. A única solução que há é, é metermos uma bomba, e baleta abaixo. Mas é que é crime? É crime? É crime? É crime? Então, para não ser crime, manda-me para o baleta abaixo, vai para dentro de um bidó e deixa de ficar à porta da Câmara, a vida de presentar em seguimento. Então, eu, na semana passada, disse que não tem número, não tem atenção, tem que denunciar a IAPA. Então, o que é que vamos fazer até lá? Onde é que vão expor as nossas águas, outras fotos? Se calhar denunciar à IAPA que a Câmara de Penacoba não está a fazer o serviço. Não está a fazer o serviço. Então, vamos fazer a denuncia à IAPA. Então, vamos trazer os bidons para aqui, para a porta da Câmara. Eu estou sincero, é inserir em bidons e trazê-los para a porta da Câmara e deixá-los ali ficar. Podes ter a certeza que vem aqui com o trator, com um bidon de mil litros em cima, carregado, perguntar-lhe a ele, né, Castelo e o Bó. Pois claro, é para nós, estamos por tudo. Já estamos por tudo. O trator pode virar em Dora do Cunha, baixamos a isso. Agora é que eles querem dizer também outra coisa. Eu não tenho força porque sou extremamente ecológico, que faça mal à antiga, conquistá-los. Ai, não, conquistá-los, no quintal. É o meu bom solução. Então, então é assim, quarta-feira, quarta-feira na Assembleia Municipal, vão ser discutidas e votadas uma proposta do PSD e uma moção da CDU. Ambas são para a reversão de todo o processo do município de Penacoba na APIN. Saída da APIN. Porque é mais fácil para a outra gente. Saída da APIN. Agora, é assim, existe o compromisso político... Então, é... Então, então é assim, existe o compromisso político do PSD votar favoravelmente a moção da CDU e a CDU votar favoravelmente a moção do PSD, porque ambas são para a mesma coisa. Agora, nós sabemos que o PS tem a maioria no município. Agora, nós vamos ver o PS a votar contra e vamos ver quem é que, de facto, está ao lado do povo e quem é que defende o povo neste processo. E eu vou votar favorável à proposta do PSD e favorável à proposta do PSD. Consigo que eu tenho essa sorte. Consigo que eu tenho uma questão que o Presidente falou no sábado passado que eu estava lançado por todos. O que era? O senhor não tem. Então, dizemos o saneamento do PSD, em 1935, naquela altura, quando é que falava o saneamento? Enganou-se na data, enganou-se na data. Mas também se enganou ao dinheiro que fez, que saiu a coisa do PSD, em 90%, para não investir a pergúria. É assim. Mas o senhor não se paga a doxa de ganhar, mas agora paga-se para ganhar. O senhor não se paga a doxa de ganhar, mas agora paga-se bem caro. Pronto, é assim. Uma vez que o objetivo, creio que foi atingido, agora só queremos é pedir, quem puder vir e estar presente na quarta-feira na Assembleia Municipal, que o faça e que venha neste momento, acho que podemos dar por encerrada à Assembleia Municipal. Já não dá, por isso é muito simples. Este é o nosso chapão. Juntos somos mais fortes. E por isso vamos todos dizer não à PIN. Aplausos é muito importante. Aplausos é muito importante. O que vão fazer? Que eles não têm humildade, não têm essa humildade para votar favoravelmente. Então é assim, estão contra nós, nós convidamos-os a sair indicadamente. Não vamos entrar porque nós não temos medo e precisamos de corpo de intervenção escondido ao pé do cemitério, como esteve passado sábado. Não precisamos disso porque nós somos pacíficos. A gente convida-os a sair. Não há problema nenhum. Escorregarem nas casas, isso é outro problema. Mas pronto, o corpo de intervenção estava lá. Infelizmente não foi preciso ficar porque nós somos pacíficos. Portanto é assim, quarta-feira, todos às 15h à Assembleia Municipal. Sexta-feira à reunião do Executivo. Todos outra vez, porque ela é pública, salvo o RA às 15h. E não nos vamos calar, se tivermos que marcar um protesto por os outros municípios na sede da Apino não vale a pena porque a gente também só conseguimos concentrar mais facilmente ao fim de semana. Eles ao fim de semana não estão lá. Mas podemos fazer um protesto conjunto com os outros municípios. em Coibra, por exemplo, isto é uma questão que depois estou de articular. Temos é dois meses. E nestes dois meses não vamos poder parar. Temos que lhes dar, é mesmo o tempo, temos que lhes dar cabo da cabeça e fazê-los sentir que a vontade do povo tem que ser respeitada. Por isso temos que arrepiar a caminho. Temos que arrepiar a caminho. Temos que arrepiar a caminho. Isto é o capim de meus dias. O que é certo é que há municípios que estão isolados, que não se quiseram fazer nenhum tipo de adesão, nenhum agregamento e continuam com investimentos, aliás. Todos os projetos estão aprovados e aqueles milhões de fundos comunitários que o Sr. Presidente Apim disse que existem, são verdade, mas são projetos dos municípios, portanto, Apim, projetos, até agora, zero. Aliás, também não podia ter, sentou em funcionamento no dia 2 de Janeiro, portanto, é assim. Mas vocês conseguem entender essa posição dos presidentes? Eles já acham que, de facto, os presidentes de Câmara se deviam ter oposto a essa determinação que é central a defender os seus consumidores e não embarcar, digamos assim, a determinação de uma entidade central. Os presidentes de Câmara deviam-se ter imposto. Não faz nenhum tipo de sentido, como é que isto tudo acabará? Eu espero que sejam sensíveis e flexíveis à vontade do povo e que recuem, porque podiam ter aumentado a água nestes últimos 12 anos à taxa de inflação e, se calhar, não tinham chegado a isto, a este ponto. Agora, foram golosos, quiseram ir ao pote com as duas mãos e está-lhes assim mal, eles não estavam a contar com esta contestação, isto é notório. Agora, está a aumentar e eu estou convencido que eles vão arrepiar caminho, estou convencido que dentro de dias vão baixar as tarifas aqui e ali um cêntimo, dois cêntimos para mostrar a boa vontade, mas isto até novembro do ano vem, porque a partir de novembro as eleições já foram realizadas, toca aumentar os preços, que a água foi vendida por 30 anos. Obrigado. Obrigado.